Começa agora o podcast de fato, uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. O nosso entrevistado de hoje é ex-deputado, ex-secretário e também sempre militante Frei Sérgio Gorgin. Com mais de 40 anos de estrada na militância religiosa, social, política do Rio Grande, o Frei vai tratar aqui de vários assuntos que vão desde a distribuição de sementes aos agricultores que perderam tudo no Vale do Taquari, passando pelo que significa ser religioso nos dias de hoje e chegando até a figura e o trabalho do Papa Francisco. Muito bem-vindo, Frei. Obrigado por estar aqui com vocês e pelo convite, Cátia, Centeno, poder conversar com os ouvintes e os internautas que acompanham o podcast. Está ganhando bastante peso esse podcast, porque é muito importante, um instrumento bom de formação política, também de debate público, que nós precisamos ter cada vez mais. Nós conversamos aqui, foi muito boa a conversa, com outro Frei. O Frei Leonardo. O Frei Leonardo. Meu inspirador. É, então ele... Foi uma conversa muito divertida, assim, antes de certo ponto, né? Grave, mas em algum momento divertido. Então ele disse em certo momento que... Olha, antes eu era chamado de vermelho. Agora me chamo de verde pela preocupação com a natureza. E agora lidando com as sementes... O senhor está mais verde também, não? É, eu me chamo de Frei Melancia. Verde por fora, vermelho por dentro. Eu não tenho problema nenhum. Sabe, a melancia é uma fruta gostosíssima. Nossa, maravilhosa. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. A mondezel Disco Rund... O prazo da Vinco Vigilato. Sí.